Aula Inaugural Filosofia Onisinos Antes de passar a palavra ao professor Ivan Eu gostaria de fazer uma breve introdução Que realmente será muito rápida Agradecer a parceria do DA em Filosofia Que foi importante para nós na divulgação E também no apoio a essa atividade E, sendo uma aula inaugural da Filosofia Onisinos Eu gostaria de lembrar, sim, os níveis que nós temos Que compõem a Filosofia Onisinos Então, a bacharelada em Filosofia e a licenciatura O professor Clóvis não pôde estar presente aqui Mas faz parte dessa organização E nós temos três especializações também Duas em andamento Que eu acho que é importante vocês saberem E na aula inaugurada a gente faz menção a isso também Uma especialização em Psicanálise, Teoria e Técnica Que o professor Alfredo coordena E ela funciona em Porto Alegre Nós temos uma especialização em Filosofia Os Clássicos e Só as Obras Que é coordenada pela professora Sofia E estamos lançando uma especialização em Ética e Bioética Em Porto Alegre Que é coordenada pelo professor Castor E nós temos o mestrado e o doutorado Então isso compõe o que a gente chama A nossa Filosofia Onisinos Antes de apresentar o professor Ivan Eu gostaria de fazer uma menção E agradecimento à professora Thelma Que já teve uma atividade já tarde conosco A Thelma é uma parceira assim do nosso PPG E devemos a ela também a excelência da nossa atividade Já coorientou o tese de doutorado no nosso PPG E mostra então assim que é uma parceria de longa data Bom, um agradecimento especial realmente ao Ivan Que é um amigo assim de longa data Meu, do Marcelo e da casa aqui também E que vai nos brindar com uma palestra Sobre um tema extremamente relevante Que é a filosofia no Brasil, legados e perspectivas Depois ele vai falar sobre isso E além da palestra propriamente É um lançamento do livro dele Que é fruto de sete anos de trabalho Então nós nos compartilhamos dessa alegria Dessas pesquisas aqui E então ele tem essa fala E aí para debater e comentar Nós temos também a alegria aqui De ter o Marcelo, que é o nosso reitor Professor do PPG Para fazer um debate sobre essa obra Agradecemos, Marcelo, ter tirado o teu precioso tempo Para estar aqui conosco E nos brindar assim com a sua presença E contribuição ao nosso trabalho Bom, dito isso, então Eu passo a palavra ao professor Ivan Lembrando o seguinte Essa atividade, ela está sendo toda Gravada, filmada E tem gente acompanhando online E é esses que nos ouvem via online Então saudamos também Não apenas os presentes aqui Mas aos que não estão fisicamente presentes Mas estão acompanhando a nossa atividade aqui Então, passa a palavra ao Ivan Que apresenta O Marcelo faz o debate E depois a gente abre as questões Ao grande público, então Boa noite A todos e a todas Eu queria primeiro agradecer Ao Luiz Roden Pelo convite E é com prazer, claro Que eu estou aqui Denis Os colegas aqui da Unicinos O tema da palestra Luiz já antecipou É o meu livro Filosofia no Brasil Ensaios Metafilosóficos Que é editora Unesp Deixa eu notar aqui o horário Editora Unesp Acaba de lançar E que está motivando Convites De vários pontos do país Para apresentá-lo E discuti-lo Com a comunidade Como aqui Na Unicinos A ideia foi do Denis Depois acatado com entusiasmo Por Luiz Eu aproveito a menção A Luiz e a Unicinos Para acrescentar e agradecer O padre Marcelo Aquino Que mostrou um vivo interesse Pelo livro E se prontificou A discuti-lo comigo O que me deixou Lisonjeado Pois o padre Marcelo É reitor E sei Que os reitores São ocupadíssimos Então Mais uma vez Meu agradecimento pessoal A padre Marcelo E a expectativa De travarmos Aqui hoje Um belo e proveitoso Embate de ideias Para deleite E benefício Do público Aqui presente Eu tenho que ser disciplinado Porque eu tenho que falar Perto aqui Do microfone Passando A palestra Depois de uma Hesitação inicial Sobre os conteúdos possíveis E os diferentes rumos Ou direções Que ela poderia tomar Ao considerar O contexto especial Do lançamento Finalmente decidir Para apresentar Aquilo Que os anglofônicos Chamam de Making of Ou seja Alguma coisa Como o bastidor Do processo De realização De um produto Cultural Podendo ser Um filme Uma série de TV Uma produção Audiovisual E eu acrescentaria Claro Um livro Então O que eu vou fazer Aqui hoje É relatar A história do livro E o seu Making of Um assunto Meio clandestino Que acompanhou A minha carraeira Ao longo Das décadas Desde os meus primeiros Passos Na filosofia Nos anos 70 Quando realizei A graduação Na UFMGE Na rua Carangola No velho No velho prédio Da Fafiche Que Marcelo Luiz Conhece Um assunto Que Durante Todo esse tempo Me desafiou Como intelectual E como intelectual Brasileiro Brasileiro Sem que eu tivesse Publicado Algo de específico Até recentemente O que não quer dizer Que eu não estivesse Inteiramente envolvido Com ele Digo O assunto Da filosofia nacional Ao lado De outros temas E problemas Da filosofia mundial Então fiz isso Na paralela Não digo na diagonal Na paralela E Acrescento então Que essa situação Mudou Recentemente Depois que eu Publiquei em 2009 Pela Loyola O continente e a ilha Duas vias Da filosofia contemporânea Um curto ensaio Onde eu me ocupei Do aferra Dos analíticos E dos continentais Tendo como foco Aquilo que eu chamei Na ocasião De metafilosofia Ou a filosofia Da filosofia Numa vertente O tipo de filosofia Em curso Na Inglaterra E nos Estados Unidos Caracterizado Pela análise lógica Dos argumentos Comum Há várias Correntes De pensamento Nos dois lados Do oceano Como a filosofia analítica E o neopragmatismo E mesmo mais recentemente A filosofia da mente Correntes De uma maneira Ou de outra Que procuro Fazer filosofia Na extensão da lógica Com a ajuda De experimentos mentais E outros expedientes Como os claims E os insidueixamentos Dos argumentos Na outra vertente O tipo de filosofia Em curso Na Europa continental Especialmente França E Alemanha Caracterizado Pelo embate Com a tradição E o apreço Pela erudição filosófica Levando As diferentes Correntes De pensamento A buscarem apoio Em suas análises Dos problemas filosóficos Na história da filosofia Então Fazer filosofia Fazer Na extensão Da história Da filosofia Da tradição Assim O existencialismo A fenomenologia A hermenêutica O marxismo O neocantismo O pós-modernismo francês E assim por diante Sobre o livro Adiciono É que ele está esgotado A Loyola vai lançar Uma nova edição Revista ampliada Agora Em setembro E desde a sua primeira edição As pessoas Por isso é importante Mencionar esse livro Porque ele está na raiz Do outro Desde a sua primeira edição As pessoas passaram Não digo exatamente A me cobrar Mas A me perguntar Por que não Eu não publicava Um livro Inteiramente Consagrado A filosofia No ou do Brasil A motivação Era As minhas Considerações Finais Visivelmente Insatisfatórias De pouco mais De uma página Sobre A singularidade Do Brasil No contexto Daquelas Discussões Nem exatamente Analítico Nem continental Tendo ao longo Do tempo Sofrido a influência Dos outros Na colônia Poderíamos dizer A influência Da filosofia Lusa E ibérica No período Pós-independência Apesar da influência Da filosofia Francesa Primeiro E a crescente Abertura As influências Alemã E inglesa Mais tarde Já na segunda Metade Do século XIX Por fim A influência Cada vez maior Da filosofia Norte-americana Em fins do século XX Mas que Devido a nossa Situação Macunaímica De leitores E dígitos Dos outros Poderíamos Quem sabe Um dia Tirarmos Alguma vantagem Da situação E fazermos Uma filosofia Própria Essa era Na indagação De resto Uma filosofia Digamos Em between É o mesmo Eclética Macunaímica Mas nossa Sem os inconvenientes Dos dogmatismos Que dividem E separam Os analíticos E os continentais Mas definida Pela abertura Intelectual E o intuito De fazer A nossa própria Filosofia Depois de mais maduros E termos aprendido Com os outros Tratava-se De uma Indagação E de uma Esperança Na esteira Dos norte-americanos Também eles Leitores Dos outros E sem tradição Como nós País novo E do novo mundo E que um dia Na curva do século XIX Na curva do século XIX Ao XX Os americanos Declararam ao mundo Que tinha Sua própria Filosofia Elaborada Na região de Boston Do Massachusetts Quer dizer O A saber O pragmatismo Ora Foi justamente Ao dar vazão A essas inquietações Pessoais Adensadas Ao longo das décadas Bem como As Solicitações Intermitentes Dos colegas Estudantes E amigos Num contexto Especial De minha carreira Digamos assim Com a vida ganha Que eu decidi Então Abrir uma nova Frente de pesquisa E me ocupar Da filosofia brasileira Como eu disse Na paralela Justamente Numa espécie De patinho feio Que ninguém Dava a mínima Ou que todo mundo Olhava Desguelha Mas que Me desafiava Pessoalmente Eu como filósofo E intelectual Brasileiro Foi o que eu fiz A partir de 2010 E o resultado Aí está O artigo Publicado em 2013 Na revista Analítica Com o título Filosofia No E do No Barra do Brasil Os últimos 50 anos Ao longo Ao longo do qual Eu formulei O argumento Metafilosófico Da filosofia Nacional E agora O livro Publicado É outro resultado O livro Publicado em 2017 Pelo Nesp Onde eu executo O programa Anunciado No artigo Da analítica E assim Realizando Num em outro Um acerto de contas Comigo mesmo Como eu disse Como intelectual Como brasileiro E como filósofo Dito isso Concluo essas considerações iniciais Acrescentando Sobre O time Que esse programa De pesquisa Me tomou Uns bons Sete anos Portanto Demorou muito Demasiado até Contudo O resultado final Me agradou O ajuste de contas Pessoal Foi efetuado E é com satisfação Que estou compartilhando Compartilhando O making of Aqui Com vocês Eu começo Pelo escopo Do livro É um livro Grande Bem maior Do que o artigo Da analítica Que se prendeu Aos últimos 50 anos Ao passo Que o do livro É consideravelmente Maior Abarcando Quase 500 anos Ao me estender Da colônia A atualidade Não se trata Porém É importante Observar esse ponto Não se trata De um livro De história da filosofia Ou da História da filosofia brasileira Trata-se De um livro De ensaios Tendo por eixo O cruzamento Entre a metafilosofia E a história intelectual Quer dizer A história dos intelectuais Nessa acepção A consideração E aceitação Desses pontos São fundamentais Para a compreensão E avaliação Da proposta Levada a cabo Nas suas 560 páginas Um livro Primeiro Um livro De ensaios Ensaios De tamanho variado Pois Ensaios Não se medem A metro Como Aliás Já tinha notado Montaigne Que inventou O gênero E publicou Os seus Ecé Com três volumes Perfazendo Mais de 1300 páginas Na edição De Villei O meu tem bem Muito menos O meu tem 560 Entremeando Montaigne Ensaios Muito curtos Da ociosidade Por exemplo Que a Thelme Lembrou Que tem Duas páginas E outros longos Apologia O Alvo Apologia De Raymond Sebon Cerca de 170 páginas Este é o meu caso Organizar o livro Em seis passos Argumentativos Variando De 50 A 130 Páginas Então Ensaios Primeiro Ensaios De Metafilosofia E desde logo Como dito Consistindo Na retomada Do meu O continente E a ilha E a recalibragem Do aparato Argumentativo Ao novo contexto Não mais A América do Norte A Inglaterra E a Europa Mas O Brasil E desde logo Exigindo A introdução De novos Tudefors Analíticos Ao se perguntar Pela rácio Da filosofia brasileira Ou feita No Brasil A saber As rácios Da segunda Escolástica Ou torneio Dialético Do bacharelismo Jurídico Ou o retoricismo Século XIX Do escola Moderno Clivada Entre a tecnicidade Lógica E a erudição Histórica E assim por diante Eu tive que pensar Por exemplo A variante Do intelectual público Depois eu vou falar Sobre isso E também O chamado Intelectual Cosmopolita Globalizado Eu deixo Para depois Bem entendido História Intelectual Ensaios De História Intelectual Na acepção De história Da intelectualidade Ou dos intelectuais No sentido Próximo Do historiador Francês Serrine Deli Que publicou Um livro importante Les intellectuels En France De la fête Dreyfus A nos jours Quer dizer Os intelectuais Em França Do a fête Dreyfus A nossos dias Requerendo A introdução De um conjunto No meu caso A introdução De um conjunto Que eu estou chamando De tour de force Filosófico No reenquadramento Não mais Da França Mas do Brasil Ao fazer Essa passagem Isso exigiu A recontextualização E saindo Inclusive Da história Para o terreno Da filosofia Inclusive Bem entendido História Intelectual Na acepção De histórias Intelectuais Como eu disse E como no caso De Serrine Li Ao focalizar A terceira república E o intelectual É republicano Tendo como modelo Emile Zola E o aferro Dreyfus Somando-se A obra De Serrine Li O essencial Os intelectuais Na idade média De Jacques Legoff Ao distinguir Legoff Primeiro A figura Do clérigo medieval Cujo ofício De intelectual Era exercido Nas escolas Catedrais Bem como Nas universidades Do medievo E Segundo A figura Que eles chamam Do goliardo Do latim Goliardus Vocábulo De etimologia Incerta Podendo designar Gula Em latim Próximo De Guela Em português Gulela No diminutivo E ainda Alegre Em francês Gaiar É Um agrupamento Identificado Por Legoff Com o intelectual Desgarrado E caracterizado Pelo inconformismo Em meio Do mais desabusado Dos individualismos E não tem nada Não tendo nada De orgânico E do clerc Quer dizer Do clérigo Trata-se Em suma Do intelectual Boheme E laico Que despontará Com circunscrição E atuação Diferentes Meio precarizado No início Sem trabalho E pouso Certos Mas que terá Uma longevidade Extraordinária Chegando Aos tempos Modernos Depois De dar vazão Aos preceptores Das famílias Aristocráticas Na renascença Por exemplo E inclusive Sobrevivendo Ao clerc Todo intelectual Depois Tem algo De boêmio Gosta Do pub Gosta Da cerveja Do vinho E Eu Este No caso Essa figura No caso Do Brasil Colônia Não sendo O outro Senão O intelectual Da igreja No caso Do clérigo Não sendo Senão Intelectual Da igreja Consagrada Em seu Ofício De ensinar Como apostolado Com clérigo Jesuíta Na linha De frente No caso Do clérigo Aquele O goliardo Típico Do século XIX Ao designar Em nossas terras O diletante Desgarrado Proveniente Do direito Depois Eu vou Voltar A esse ponto Ao me Ocupar Dessas seguras Na esteira Dessas distinções Estabelecidas Para o Brasil Colônia E pós-colonial Eu fui levado A usar A metodologia Dos tipos Ideais De Max Weber Com bastante liberdade E com vistas Aos meus problemas E aos meus próprios fins Ora Weber 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 Nunca usou Tal metodologia Para tipificar O trabalho Intelectual Em nenhum Lugar Do mundo Nem na Europa Nem menos ainda No Brasil No meu caso Específico Ao me inspirar Em suas aplicações A outros segmentos Da cultura E da história No caso Weber Como na história Política A batalha de maratona A revolução De 1848 Na Alemanha E por aí vai Eu decidi Por minha Conta e risco Estender O uso Da metodologia Weberiana Às atividades Intelectuais Visadas Em sua diversidade E segundo Diferentes contextos Precisamente Como uma variante Da técnica Da construção De modelos E levada A cabo Associando A análise histórica As regras Da lógica modal E as variações Imaginárias Das experiências No e pelo Pensamento Ao correlacionar Os fatos E os contrafatos Ou ainda Os possíveis Lógicos E os data Da realidade Resultando Em cinco figuras Intelectuais As quais Eu vou voltar Na sequência Então Rigorosamente O livro Consiste Na fusão Da metafilosofia E da história Intelectual Esta integrada Naquela E a ela Subordinada Devendo Porque o que Comanda tudo É a análise Metafilosófica Devendo A história Intelectual Na acepção De histórias Intelectuais Repito Ser vista Como uma parte Como parte Um segmento Da história Da cultura Assim como Igualmente Deve ser vista A história Das ideias E por extensão A história Da filosofia Todas como partes Ou segmentos Da história Da cultura E desde logo Como Tais histórias Como fonte E ferramenta Não como Tema Ou objeto Portanto Não é nenhum livro De exegeses Nem de história Da filosofia brasileira É antes Repito Um livro De ensaios De metafilosofia E de história Intelectual Levado a cabo Com o objetivo Maior De pensar As várias modalidades Da experiência Filosófica Ou do filosofar Que marcaram A história brasileira Da colônia Aos nossos dias E junto com elas As diferentes figuras E os modelos De intelectuais Que prevaleceram No período Ou seja Cinco modelos E figuras Nem quer dizer Que isso esgote Eu trabalhei Cinco modelos Ou figuras Porque eu sei Que tem variantes Que as coisas voltam Não tem nenhuma O argumento Não pressupõe Nenhuma linearidade Eu sei Que a ordem Em outros lugares Pode ser diferente França Inglaterra Na Alemanha Perfeito Então Estava falando De cinco modelos E figuras Primeiro Já avancei O intelectual Da colônia Ou jesuíta Cujo modelo É o intelectual Orgânico Da igreja De que fala Gustloff De que fala Legoff Ao se referir Ao intelectual medieval Cuja figura Emblemática No Brasil Colônia É o padre Vieira Cus atividades Cus atividades Transcendiam A filosofia E cujo protótipo Do lente De filosofia Como era chamado Professor Daquela matéria Na época Lente Eu encontrei Em Francisco de Faria Citado por Serafim Leite E Padre Vaz E que atuava No colégio Da Companhia Do Rio de Janeiro Depois eu vou voltar Ao caso Do Francisco de Faria Ele orientou Uma catéria famosa Defendida em 1747 Lá no Rio De Francisco Chagas E que Sobreviveu Ao furor Destruidor Do Pombal Dos portugueses Não sobrou nada Na Bahia Em Salvador No colégio Que era o maior de todos Lá da Bahia Sobrou Justamente Esse exemplar Precioso Que está lá Na Fage Em Belo Horizonte Guardado Numa redoma E que eu Recuperei Fiz a foto Na parte 206 Do livro Tem a foto Dessa tese E O MacDowell Traduziu para mim Uma boa parte Dela Que eu pus Também no livro Então Eu fiz A minha homenagem Aos jesuítas Através Dessa Dessa tese Simbolizando Exemplificando Esses 300 anos Quase 200 anos De história De filosofia nacional Daquele período Então Primeiro O intelectual Da colônia Portanto O segundo O intelectual Do império Da república velha Que eu já mencionei Cujo modelo É o diletante Estrangeirado Regresso Do direito Tendo como protótipo Joaquim Nabuco Ao se referir A si mesmo Como intelectual E como político Como anglófilo E estrangeirado E cuja figura Mais emblemática Em filosofia É Tobias Barreto Aliás Eu acho O exemplo Do Tobias Sensacional Depois eu posso Comentar um pouco Se eu tiver tempo Sobre o Tobias Conhecido pelo seu Germanismo Terceiro O intelectual É do Brasil moderno Cujo modelo É o Scholar Surgido Na esteira Da missão francesa Em São Paulo Ao fundar O departamento De filosofia da USP Consistindo Na fusão Do Virtuose Da Bellet Francesa E do expert Americanizado Das ciências duras E cuja figura Emblemática Hoje em filosofia É uma legião Saída da forma Do SNPG Da CAPES O Homo Qualis E bem como Do CNPQ O Homo Lattes Cada um de nós Aqui Estou falando de nós Cada um de nós E quarta A figura Do intelectual Público Contemporâneo Fusão Do Escola E do intelectual Público Das humanidades Com agenda Política Somando-se A filosófica E cujas figuras Mais emblemáticas Da filosofia São Janote Marilena E o Padre Vaz Lá de Belo Horizonte Jesuíto E cujas Cuja História Eu recuperei De várias maneiras Ele foi Mentor da JUC O documento De base Da AP É dele A parte filosófica Do documento É dele Portanto Ter um papel Eminente Como intelectual Público No Brasil No período Mais jovem Do Vaz Mas no início Dos anos 60 Até o início Dos anos 70 Até Nesse período Conturbado Da nossa história Depois eu posso Voltar ao Vaz Se tiver tempo O filósofo Cosmopolita Globalizado Este não exatamente Fundado Ou modelado Sobre uma história Real Desenvolvida Em nossos meios Na terra Brasilis Mas como figura Especulativa E sondagem Do futuro Permeava A metodologia Dos tipos Ideais De Weber E consistiu No inventário Dos possíveis Como viu Oswald Dicro Ou seja Uma figura Ideal Cusa plausibilidade Fica na dependência Do ensanduichamento Do possível Frente ao real Baseado Na consideração Dos possíveis Lógicos E das coerções Ou restrições Da realidade Brasileira No caso Especificamente Ao contrastar A possibilidade Do advento Do nosso Rawls Ou do nosso Habermas Ou do nosso Foucault Ou simplesmente Vingar um novo Mandarim E dar vazão Em nossos meios A um novo Mandarinato A saber O Mandarinato Do Scola Que a essa altura Venceu Não só aqui Mas Nos quatro Cantos Do mundo Então Tem uma ponta De pessimismo Minha Na análise Dessa Quinta figura Mas o que eu falei Para o Luiz O otimista Não faz sucesso Em filosofia É ingênuo É o cândido Então Eu tive Que calibrar O meu argumento Com uma certa ponta De pessimismo Esse é Pois O escopo do livro Que como eu disse Vai muito além Da filosofia colonial E não tem o propósito Nem de fazer exegese Nem de fazer História da filosofia Mas apresentar Ao público Um conjunto De ensaios Metafilosóficos Sobre as diferentes Experiências filosóficas Junto com os modelos E as figuras Intelectuais Prevalecentes Em diferentes Períodos De nossa história E o que é importante Entrando nesses ensaios É a exegese A história da filosofia Como fonte Somadas As fontes Extra filosóficas E propriamente Historiográficas Eu tive Que fazer isso Como Sérgio Buarque Gilberto Freire Caio Prado Antônio Cândido Ramundo Fauro E outros Pensadores Do Brasil Menos conhecidos Capistrano Os jesuítas Antônio E muita gente E como ferramenta Analítica Junto Para construir Os modelos Intelectuais Como eu disse O método Dos tipos Ideais Do Max Weber Porém Como dito Flexionados Para a intelectualidade Filosófica E a realidade Brasileira Ao tocar Ao tocar nesse ponto Eu gostaria De compartilhar Com vocês Aquela que foi Talvez Eu digo A decisão Mais complicada Que eu tive Que tomar Ao levar a cabo As diferentes Frentes De pesquisa Que redundaram No livro É que Eu precisava De fornecer O contexto Social Mais amplo Onde iria Desenvolver-se A análise Das experiências Intelectuais Tendo em linha De conta A filosofia Contudo Não podendo Contar Com o contexto Em apreço Ou antes Os diferentes Os diferentes Contextos Perfazendo 500 anos Digo Uma análise Estabelecida E realizada Por outros Dispensando Me da tarefa E facilitando A minha vida Na ausência Dessas análises Ou backgrounds Eu mesmo Tive de fornecê-los Situação Que me consumiu Anos de trabalho Frente a necessidade De percorrer Uma literatura Vastíssima De cabral De caminha Aos nossos dias A alternativa Era deixar A pesquisa Contextual Por conta Do leitor Ou pressupor Que o leitor Conhecesse O contexto Hipótese Logo abandonada Considerando A especificidade Da filosofia E do público Brasileiro Então Eu decidi Eu mesmo Prover o contexto Onde ele faltasse E daí A incorporação Em fina E em extenso Dos chamados Pensadores do Brasil Desde Gilberto Freire E Sérgio Buarque Passando por Caio Prado Ramundo Fauro Até Celso Buarque Até Celso Furtado E Antônio Cândido Da filosofia mesma Ao considerar O conjunto do período Ou os 500 anos De nossa história Não havia quase nada Com o que contar Ou a ser incorporado Do tocante A uma análise Integral Ou sistemática As duas únicas exceções Ainda que sem cobrir O conjunto De nossa história Filosófica Foram Cruz Costa E Paulo Arantes E seus dois Livros essenciais Contribuição A História Das Ideias no Brasil De Cruz Costa Que já tem uma data 1956 E um departamento francês De ultramar De Paulo Arantes De 1994 Parece que foi ontem Mas já tem uma data Neste livro Do Paulo E tamanha Foi a importância Dos dois Que eu reconheço Num dos capítulos A minha dívida Insolvível Para com eles E rendo-lhes homenagem De verdadeiras fontes Inspiradoras Do livro Ressalta então Que para além Do capítulo consagrado A introdução Do argumento Metafilosófico Seis ao todo Realizado Em abstrato Mas considerando O problema histórico Da filosofia nacional Todos os cinco passos Restantes São precedidos De uma análise atenta De uma Do contexto Socio-econômico Cultural brasileiro Dos vários contextos Em suma Por um lado O Brasil colônia E também império E o modelo Casa grande Senzala Do latifúndio Agrário Exportador Por outro O Brasil moderno E o modelo urbano Industrial E suas variantes Desenvolvimentista Da substituição Das importações E pós-desenvolvimentista Associada ao grande capital Internacional Que passou a prevalecer Depois E junto com eles As diferentes demandas A cultura Massivamente rural No início E urbana Depois Com repercussões Diretas e indiretas Sobre a filosofia A exemplo Da agenda De sua modernização Ocorrida Em diferentes momentos De nossa história Modernização conservadora Em suma E obra das elites De Aquém E de Aleimar Como depois Da expulsão Da Companhia de Jesus Por Pombal Na esteira da reforma Da Universidade de Coimbra Bem como No fim do século XIX No caso De Tobias Barreto E da Escola de Recife E ainda No curso das décadas Que se seguiram A fundação da USP Tendo por protagonistas A missão francesa E as elites Oligárquicas De São Paulo Do café Aproveito a menção De tudo isso Para precisar Os períodos Em apreço Recortados De acordo Com os critérios Metafilosóficos Já referidos Abarcando Um As diferentes Rácios Da filosofia Feita no Brasil Dois As diferentes Experiências Do filosofar E da atividade Intelectual Que por aqui Tiveram livre curso Porém Com consistência sociológica Por não estar em jogo Indivíduos isolados E o tripé Autor Obra público Conforme Antônio Cândido Ao considerar As produções Filosóficas De cada um Desses Períodos Ou seja O período Colonial Até a expulsão Da companhia 1759 A transição Do traslado Da coroa Ao Rio de Janeiro A independência O primeiro Segundo reinados E a República Velha A Revolução de 30 O Estado Novo A volta de Túlio Vargas E os anos JK São 30 anos Mais ou menos E o golpe de 64 O AI-5 A transição democrática E a nova república Quer dizer Hoje Se estendendo até hoje Neste quadro Com o escopo do livro Em mente Bem como Meus propósitos Ensaísticos E metafilosóficos Pode-se então Compreender O papel Que diferentes argumentos Vão desempenhar Na caracterização Da filosofia brasileira Na acepção Neutra De filosofia Feita no Brasil Já tinha vencido A discussão Do Noi e Dudu No artigo Lá da Analística A começar Pelos seis argumentos Que eu tipifico Ao tratar Da filosofia colonial Introduzidos Como ferramenta Para aplanar O terreno Da época colonial Com o propósito De pensar Um modelo Do intelectual E da experiência Do filosofar Que prevaleceram No período Tendo como locus O sistema de ensino Dos jesuítas E como figura Emblemática O intelectual orgânico Da igreja E por extensão Da coroa Então São seis argumentos Que vão me dar O núcleo duro Do livro Que eu vou ter Que recalibrar Depois Para os períodos Subsequentes Mas eu começo O livro Com esses Seis argumentos Primeiro Argumento Historiográfico Ou Antes histórico Recobrindo O contexto Mais amplo Dos 300 anos Do Brasil colônia E tendo Por foco O pacto colonial Fundado Sobre a relação De submissão Da colônia À metrópole E aliança Entre a igreja E a coroa Com as consequências Que a situação Colonial Acarretou Nessas terras A implantação Da colônia De plantation Da cana Depois o café Ficando Ficando a conquista Da terra A cargo Do reinal Português Que implantará O escravismo Colonial E dará Livre curso Ao regime Da casa grande Senzala Como um verdadeiro Pater Famílias Com poder De vida E morte Dentro das suas terras Afastado Porém Do exercício Direto Da política Que é relegado Aos confrades Da metrópole A diferença Do senhor Grego E romano E eu considero Esse ponto decisivo Que nos marca Até hoje O senhor Não fazia Política Quem fazia Quem fazia Eram os metropolitanos Quer dizer Os senhores Aristocracia da metrópole Aqui não Isso difere Na nossa situação Profundamente Do senhor Grego E do senhor Romano Que eram Cidadinos Nosso não Nosso Estava encastelado Na casa grande Como um chateau Como um castelo Medieval E ficando A conquista Da terra A cargo Do reino Do senhor Português E ficando A conquista Da alma A cargo Dos missionários Jesuítas Entregues Às ações De catequese Nas aldeias E aos diferentes Apostolados Nas cidades Incluído O ensino Nos colégios E seminários Cerca de Dezessete Ao longo Da costa Onde eles Se disseminaram Dos quais Sete Ou oito Colégios Consagrados Também Ao ensino Superior E assim Ao cuidar Da alma Do senhor Do nativo Educativo Africano Justificando A sentença De Gilberto Freire De que o sistema De ensino Da companhia Era o verdadeiro Centro de radiação Da cultura Letrada Na colônia Assim como A invectiva De Capistran De Abreu Ao dizer Que os jesuítas Foram Os pais Espirituais Do Brasil Então Argumento Historiográfico Segundo Argumento Antropológico Protagonizado Pelo choque Das culturas Das culturas Primeiro Entre o colonizador Português E os ameríndios Vistos como Bárbaros Em cujo idioma Faltavam As três letras Da civilização O tupi Segundo Pero De Magalhães Gândabo As letras F, L E R Dando asa A invectiva Das terras Dos tupis Como terras Sem fé F Sem lei L E sem rei R Donde A justificativa Da conquista E o desastre Do contato Que se lhe seguiu Pela força Das armas E do contato Das doenças Disseminadas Pelos europeus Dizimando 80% De uma população De 4 a 5 milhões De indígenas Nas contas De Eduardo Viveiros de Castro Mais tarde Será a vez Do cativo Africano Trasladado A força Das suas terras Na África Para as terras Estranhas E longíquas Das Américas Para nunca mais voltar Cujo Contingente Somarão Vários milhões Quando finalmente Houve A abolição Da escravidão Com o Brasil Se transformando No maior País escravista Do ocidente E no último A por fim A odioso Regime Então Argumento Antropológico Terceiro Argumento Demográfico Considerando A composição Da população Total Da colônia Europeus Afros E nativos Inclusos As estimativas Devede-se Uma população Rarefeita E iminguada No fim Dos 500 Atestando Uma situação De grande Fragilidade Demográfica Ou seja Para uma colônia De proporção Continental Maior Do que a Metrópole Cerca de 200 mil Habitantes E 1.600 Segundo Darcy Ribeiro Composta Por 50 mil Brancos 30 mil Escravos E 120 mil Índios Domesticados Isso que era O montante Imagina Já era o problema De escala Imagina O número De gente Fazendo Filosofia Dentro desse Contingente Esse ponto É um ponto Importante Que eu argumentei No livro E também No artigo Da analística Continuando Com Darcy A população Da colônia Irá duplicar Em fins Dos 600 Perto de 1.700 Mas continuará Continuará Ainda Minguada Comprometendo A escala Das coisas Centro de 500 Mil Habitantes E 1.700 Composta Por 150 mil De brancos 150 mil De negros E 200 mil Ameríndios Portugal já tinha Mais de 2 milhões 2 milhões e meio Mais ou menos Em contraste Apresentará Um aumento Vertiginoso No fim Dos 700 Já se aproximando Do fim Do período Colonial Quando a população Brasileira bate Com folga A de Portugal Cerca de 5 milhões Conforme Darcy Composta de 2 milhões De brancos 1 milhão 500 mil De escravos E 500 mil Ameríndios É o passo Que Portugal Segundo outras fontes Tinha um pouco mais De 2 milhões E 900 mil A esses cúmputos Sem dúvida importantes Configurando Um elemento Recorrente Das minhas análises Que atravessará Todo o livro Ao qual eu dei o nome De argumento Dos grandes números Tanto os enormes Quanto os miúdos Essenciais Para dar uma ideia Da escala das coisas E fazer as comparações A esses cúmputos Importantes Seria preciso Acrescentar A evolução Das populações Do campo E das cidades Coisa que ninguém Sabe ao certo Devendo estudiar Se contentar Com os números Das cidades Evidenciando Mais uma vez A fragilidade demográfica Da população colonial Ou seja Cerca de 3 cidades E 14 vilas Em fins Do século XVI Saltando Para 10 e 60 Respectivamente Em fins Do século XVIII Em sua maioria Claro Burgos Acanhados Com população De não mais Do que mil Habitantes No Rio de Janeiro Em fins de 1.500 Quer dizer 1.600 E cravando Salvador A mais populosa Cerca de 40 mil Almas Em fins Dos 700 Segundo Darcy Ribeiro Aí Para contrastar Lisboa Depois do terremoto Tinha 250 mil Habitantes Ou fogos Como diz Os lusos Então Outro argumento Político-geográfico Este foi Longamente desenvolvido No livro Porém Na palestra Serei breve Devendo me ater Ao essencial Ou chamar a atenção Para duas coisas Que irão comprometer Definitivamente A propriedade De se falar Com pertinência De filosofia brasileira Na época colonial Eu estou sublinhando Brasileira Primeira A ideia De nação Ou de país Que estava longe Das mentes Dos nativos E dos reinóis Inclusive Os senhores Da Casa Grande Com o ideal De fidalguia Comandando Toda a vida Colonial E não havendo Entre as capitanias Nem mesmo Consciência Capitaneal Conforme notou Capistran de Abreu Segunda A questão das fronteiras Do Brasil-colônia Em regra Decidida Pelas potências europeias No início Do período colonial Arbitradas pelo Papa Ou com as bênçãos Do Vaticano Como no Tratado Das Tordesilhas E depois Arbitradas Pela França E a Inglaterra Ou a Inglaterra Dependendo dos contextos Das alianças europeias Esse foi o caso Da época Em que foi revisado O Tratado Das Tordesilhas Em meados Do século XVIII Resultando Nos tratados De Madrid E de Santo Ildefonso Que puseram fim Aos conflitos De Portugal Com a Espanha Na área oriental Do Rio da Prata Hoje Uruguai E cuja revisão Também ao norte Deram ao Brasil A feição atual Ora Nesta época Portugal Não tinha Uma ideia precisa Das suas posses Neste lado Das Américas Muito menos Mapas confiáveis Só das terras Espalhadas Ao longo Da costa Os jesuítas Sim Os jesuítas Eram espertos Os jesuítas Sim Mas das terras Onde eles atuavam Incluída A bacia do Prato E eles Nunca entregaram Nesses seus mapas É É É a ideia Que os jesuítas Eram um verdadeiro Estado Dentro do Estado Motivando Aí As ações E as desconfianças Do Pombal Então Os portugueses Nesse contexto De revisão Descontrovérsias De conflitos Com a Espanha Eles encomendaram A confecção De um mapa atualizado Atualizado E confiável Ao colégio Dos cartógrafos De Paris O mais renomado Da época E com a conveniência Do papel Do rei de França Como árbitro Do conflito Que podia confiar No mapa E Não digo Do Brasil Conflito do Brasil Mas de Portugal Com a Espanha E o que o mapa Confeccionado Pelo franceses Mostrou ao mundo Nada menos Do que Uma imensa faixa Do território brasileiro Cuja reprodução Eu mostrei No livro Na página 33 Onde aparece Uma vasta área Que inclui O nariz de Minas Mato Grosso Goiás O sul da Amazônia E uma faixa Significativa Do nordeste Magiã Do Piauí A palavra francesa Anconi E que depois Será reconhecida Como parte Da colônia portuguesa É sintomático Trata-se Do mapa De Jean-Baptiste Danville E com ele A testação Da precariedade De falar De Brasil Nessa época Cuja identidade Nacional Estava estorvada Pela Relação colonial Esse que é o ponto Podemos até falar De filosofia luso-brasileira Mas brasileira No sentido Estrito Não Aí vem o argumento Linguístico Para arrematar Focado Não bastasse tudo isso Tem ainda O argumento Linguístico Focado No exame Da questão Da língua nacional Na época Colonial Considerando o português Que era a língua Do colonizador Numa situação De precarização O português Falado por poucos Exposto A concorrência De outros idiomas E polarizado E polarizado pelo português Castiço E língua da cultura De lago uso Nos colégios Portuguesa Hoje A variante brasileiro A diferença Da matriz Como eram Como eram conhecidas Conforme já Segundo pela sua No fim No fim do século XIX Com o machado Com o machado de Assis A filosofia colonial Nasceu no século XIX Como sistema integrado E autorreferenciado Enxertado Enxertado porém O conjunto Seis argumentos Desenvolvidos No exame Da filosofia colonial Ao fim do qual Eu perguntei Se havia uma filosofia Brasileira No período Tendo respondido Compadre Vaz E outros estudiosos Que havia sim Justamente a filosofia Da segunda escolástica Ensinada Nos colégios E seminários Da Companhia de Jesus Mas Filosofia Brasileira Não Não passando Da filosofia Aqui ensinada E difundida Uma extensão Da filosofia lusa No máximo Luso-brasileira No fim da colônia Há bem da verdade Uma filosofia Nem brasileira Nem portuguesa Porém Como mostrou Padre Vaz Uma filosofia Transnacional Ensinada em Viena Em Paris Em Roma Em outras partes do mundo Ou A segunda escolástica Segundo os preceitos Da raça estudiora Penso que Essas considerações São suficientes E quem quiser Se interar Mais sobre o assunto Terá Uma farta Argumentação Nas páginas Iniciais Do livro A exemplo Do primeiro passo Ao longo do qual A questão Metafilosófica Da filosofia Nacional Francesa Inglesa Alemã Portuguesa E brasileira Pouco importa É esmiuçada Atentamente E como o leitor Notará Esmiuçada Com a ajuda Do ensaio Instinto de nacionalidade De Machado de Assis Que se mostra desconfiado Com a questão nacional No exame Da obra De Shakespeare E seus personagens Mundialmente conhecidos E reconhecidos Como Othello E Hamlet Este é também O meu caso Daí a minha decisão De colocar Na epígrafe Duas excelentes passagens Que me serviram De guia Na análise Do problema Da filosofia No e do Brasil Iniciada No artigo Da analítica E concluída No livro Terminando Essas horas De considerações Ao preparar O caminho Para o encerramento Da conferência Ressalto Que A esses argumentos Que nos colocam No coração do livro No hardcore Como dizem Os agrofônicos Somam-se A esses Seis argumentos Soma-se A hipótese auxiliar Formulada Por Leonel Franca E endossada Por Padre Vaz Segundo a qual A filosofia Foi ensinada E difundida Na colônia Num ambiente De pesado Déficit Institucional E cultural Sem poder Entrar em detalhes Ressalto Que todo O meu esforço Ao longo Do livro Consistiu Na tentativa De fornecer O embasamento A hipótese Do déficit Para ver Se ela Se sustentava E ficava Em pé Daí o argumento Dos grandes números Dos grandes Dos miúdos E bem E bem como Depois Rastrear E fornecer Os números No tocante A sua neutralização A qual Hoje É uma realidade Depois de mais De quatro séculos De esforços Confusos E continuados Que acompanharam A nossa formação Como povo E como nação Ora Numa análise Como essa Em que a noção De déficit Não tem nada De absoluto Mas é algo Relativo E a depender De comparações Ressalto Dois dados Que nos ajudarão A pôr o problema Da precarização Do ensino Colonial No claro E a todos os títulos A caixa pante Ora Até o fim Da colônia Éramos Um povo De analfabetos Inclusive Na Casa Grande Era um povo Éramos um povo De analfabetos Cravando 95% Da população Isso por 19 Imagina antes Ao passo que O ensino Das primeiras letras Se dava Nas poucas escolas Dos jesuítas Mais tarde Somadas Às das outras Ordens religiosas Estas em menor número Enquanto O ensino superior Era difundido Em cerca de Oito Dos colégios E seminários Existentes Da companhia Espalhados Ao longo O litoral Como foi lembrado A fonte É o Serafim Leite E o que é importante Como mostrei No livro Colégios Seminários Em que a filosofia E a teologia Certamente Eram ensinadas Com Teses De artes E de doutorado E tudo mais Mas Nada no tocante Ao direito E à medicina Com Os filhos Das casas grandes Devendo ir estudar Em Coimbra Na metrópole No mesmo Compasso Em que O número De estudantes De filosofia Nos cursos De artes Onde disciplina Era ensinada Orçava Bastante baixo Cerca de Trezentos E meados Do século XVIII Conforme Serafim Leite Na sua história Monumental Da companhia Quem quiser Poderá consultar O livro Ao longo do qual E não só Para o período Colonial Eu forneço Os números E as comparações Sobretudo Ao comparar Com a América Hispânica Com suas universidades Completas Desde o início Da colonização Com status Igual De Salamanca Como bem O mostra A Universidade São Marcos No Peru Eu tive a oportunidade De visitar agora Lá no Colégio Dominicano Lá no centro De Lima Fundada Em 1551 Com sua primeira Cátedra de Medicina Criada em 1571 E a de Direito Em 1575 Depois Do Direito Canônico Que tinha sido criada Anos antes No curso De Teologia Além da Universidade São Marcos Havia a do México A de Santo Domingo A de Cusco E mais Duas dezenas E outras Perfazendo 25 E todas elas Formando Segundo Zamorio de Carvalho Um contingente Impressionante De 150 mil estudantes Enquanto o Brasil Ficava relegado Aos estudos De teologia E filosofia Em grande parte Para atender As demandas Interna Corporis Da companhia E de outras Ordes religiosas Como os carmelitas Que frequentavam Nos colégios Da companhia É esse conjunto De dados E informações Que estou chamando De déficit Institucional E cultural Assumindo Em extenso Para a colônia E cuja Posterior Neutralização Eu acompanho Nos outros passos Argumentativos Do livro Ao focalizar O Segundo Reinado Quando as primeiras Faculdades de Medicina E de Direito Foram criadas Bem como A década de 30 E 40 No século XX Quando teve início Teve livre curso A implantação Da USP Do primeiro Núcleo das Federais Na esteira Da Universidade do Brasil No Rio de Janeiro E das universidades Católicas Como as do Rio São Paulo E depois A Unicinos aqui Que é bastante jovem Quantos anos Tem a Unicinos? 48 Outro ponto Que eu gostaria De mencionar Ainda no tocante Aos seis argumentos Foi a necessidade Experienciada Desde O início Por mim De proceder A recontextualização Dos seis argumentos Ao se passar De uma época Para outra Em claro paralelo Na hipótese Do déficit Institucional E cultural Que faz sentido Num período histórico E não em outro E a ponto De seu desaparecimento Completo Assim O argumento Político Com o projeto De nação Ocupando a mente Dos brasileiros E reinóis Já no fim Da era colonial Acarretando a independência E consolidada apenas No segundo reinado Quando as fronteiras Nacionais Passaram a ter A cara Que tem hoje Com o sul Incorporado Ao país E com a linha De Tordesilhas Que se estendia De Belém do Pará Até Laguna Em Santa Catarina Deslocada Definitivamente Rumo ao Sertão A Amazônia E ao Brasil Central Assim como O argumento Linguístico O argumento linguístico Com a entronização Do português Como língua oficial Do Brasil No curso No curso do século XIX Primeiro Como língua de comunicação Posteriormente Como língua culta Quando se impôs Sobre o latim E irá enfrentar Outras concorrências Como o francês O alemão E o inglês E assim Enfim No colante O argumento No tocante O argumento Do déficit Institucional E cultural Relativamente Ao ensino superior Com sua neutralização Iniciada Com a criação Das primeiras faculdades No século XIX E concluída Com a implantação Das universidades Completas No século XX Quase sempre Surgidas Em torno Do tripé Das engenharias Da medicina E do direito E levando Seja a criação Seja a incorporação De outras escolas E faculdades Menores Digo então Que o mesmo Correrá Com a filosofia Cujo déficit Institucional E por extensão Cultural Será neutralizado No rastro Da escola De direitos De Recife Da FEFELESTE Da USP E do sistema Das federais Em paralelo Às PUCs E universidades Católicas Que se espalharam Pelo país E finalmente Chegando A pós-graduação Inclusive de filosofia Na esteira Do SNPG Criado Pela CAPES E cujo protagonismo Se revelará Essencial Em nossa história Recente Quando a filosofia Aqui difundida E ensinada Venceu finalmente Os gaps históricos E adquiriu O mesmo padrão Internacional Do primeiro mundo Vou parando Por aqui Estou concluindo Lembrando que Ao longo do livro Eu também Me ocupei De história Da filosofia E das correntes Do pensamento Como o espiritualismo O positivismo E o materialismo Nas últimas décadas Do século XIX Ou o existencialismo O marxismo E a fenomenologia Ao longo do século XX Todavia Este não foi O meu principal propósito E a nave dessas correntes Conquanto necessárias Para situar os autores É se conscrever Os contextos Se consumou Como uma linha Argumentativa Auxiliar Outro ponto Que eu gostaria De ressaltar É a questão Dos nomes E das escolhas Dos filósofos Emblemáticos Não digo Para cada período O corrente filosófica Mas para cada um Mas para cada um Dos modelos intelectuais Este ponto Mereceria Uma outra conferência Tão intricado Foi o processo De escolha No caso De alguns Desses modelos E tão apaixonante E provocador É o assunto De nomes E mais ainda Como no meu caso Não meros nomes Mas Verdadeiros arquétipos E de intelectuais Especificamente Se vocês quiserem Se houver tempo Poderei voltar ao assunto E desenvolvê-lo Na hora Dos debates Muito obrigado 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 Ivan Por essa Bela Exposição E eu passo Então a palavra Agora ao Padre Marcelo Por favor Marcelo Bom Antes de tudo Estou muito feliz De estar aqui Junto de vocês Junto dos colegas Junto de vocês Os estudantes Nesse Nesse encontro Em torno da Andando pelos corredores Aí quase Quase não consigo localizar Quem é quem Mas ainda consigo localizar Os professores Darcy Ribeiro Escreveu Que Minas É o nó Que une o norte E o sul do Brasil E isso aqui é mais um dos nós mineiros Que une o Brasil E acho, caro Ivan Que esse é um livro mineiro É um livro com aquela densidade mineira E com aquela amarração Do que Minas tem de melhor Então, parabéns pelo livro Parabéns pela constância De publicar uma obra com Um título tão desafiador Mas mais desafiador ainda Os dois subtítulos Os legados e as perspectivas E os ensaios metafilosóficos E aí, se alguém te desafiou Para escrever esse livro Eu gostaria de desafiar Para escrever um livro De metafilosofia Eu acho que seria uma tremenda contribuição Metafilosofia A gente fica muito Metido na meta ética E meta isso, meta aquilo Um livro de metafilosofia E tu tens A tua trajetória tem A robustez Para nos brindar Com uma obra De grande envergadura Envergadura Eminentemente teórica Muito bem Eu acho que O Ivan Ele se autodefiniu E é um momento Muito interessante Ivan Como um intelectual Brasileiro Filósofo Então, quem é O autor Desse livro Ele mesmo se diz Sou um intelectual Brasileiro E filósofo Não E ele E ele abriu para nós Não O bastidor do processo De produção do livro Então, eu creio que Com a palestra Que nós tivemos agora A conferência que nós tivemos agora Nós vimos O que é que muitas vezes Não é colocado na vitrine Não O livro É uma Bela vitrine Mas Tu nos Desse o privilégio De ver Os bastidores Que muitas vezes Ficam Escondidos Não Tu fizesse uma Alusão muito rápida Ao artigo Da analítica Onde que O teu foco Era de uma ou de outra maneira Aquela Bipolaridade Aliás Uma bipolaridade Bem inteligente Analíticos E continentais Não Mas tu dissesse Esse não é o meu Foco Nesse segundo livro Não E aí tu dissesse Uma coisa Intrigante E de novo Eu volto Para dizer que O livro É É um livro De Minas Tu dissesse A nossa filosofia É uma filosofia Macunaímica E eu não vejo Em ti Um aspecto Pejorativo Do Macunaíma Não É um aspecto Positivo Poderá ser Positivo E aí sim Eu creio É algo Que muitas vezes Nós brasileiros Nos envergonhamos De Macunaíma Mas como Trabalhar o Macunaíma Dentro de nós Me permita E não Essa não era A tua intenção Nós estamos vivendo Um ciclo de Macunaíma Do bem E Macunaíma Do mal Claro Esse é o Brasil No momento É isso aí Não E aí Tu te sentias Desafiado Por essa filosofia Macunaímica A tentar Compreender 500 anos De Textura Filosófica Brasileira Não E aí Meu caro Ivan Eu vou Me permitir Digamos assim Uma coisa que Talvez Tu não Talvez nem Nem era o teu escopo O palincesto Do bastidor O que é que tu não mostrasse? O que é que tu não mostrasse? E me parece Que O teu itinerário filosófico Tu passasse cinco anos Em França Voltasse ao Brasil O Ivan Tem toda uma trajetória Muito consistente De coordenador Do PPG De filosofia Da UFMG Num grande momento De virada Queria registrar isso E Depois tu andasse Assim A Thelma vai me permitir Dizer isso Tu andasse flertando Com o mundo Anglo-saxão Tu estivesse em Oxford Tu estivesse Em Nos Estados Unidos Notre Dame Mas O palincesto É francês Quer dizer Tu pegasse Digamos assim Aquele Verniz Anglo-saxão Que É de bom tom A gente ter Hoje em dia Mas Eu acho que Realmente A tua raiz Profunda A raiz Teórica Profunda Ela Ainda Se nutre Digamos assim Da Da França E aí Ivan É que eu vejo Né A tua Lucidez De dizer Que tu não estás Fazendo uma história Da filosofia Mas tu estás Fazendo um laço Que une Essa Metafilosofia E A história Intelectual Que tu dissesse A história dos Intelectuais Ou da Intelectualidade Eu acho que Aí Eu tenho Impressão Que Realmente Pulsa Isso que eu estou Dizendo O palincesto Está por aí Não É um livro De ensaios De Metafilosofia Não E é Então Uma história Da intelectualidade Na metodologia Tu assumes que De uma ou de outra maneira Tu te deixas orientar Ou Não Deixa Não Tu Certamente Seguis um pouco assim Weber Não E que tal Né Eu vou voltar a isso Que tal Se Ao invés De modelos Né Tu Falas De cinco modelos O livro É Uma exposição Dos Rizomas Filosóficos Brasileiros Rizomas Das raízes E aí Ivan Avançando Nessa questão Né São modelos São Rizomas Ou Tu estás Tentando É Qual é o estilo De filosofia No Brasil Filosofia Brasileira Como estilo E aí Tem O estilo Jesuíta O estilo Do Diletante Estrangeirado O estilo Do escola Do intelectual Público Do intelectual Globalizado São Modelos São Rizomas São Estilos E aí Vem Uma pergunta Que eu mesmo Tenho Eu tenho Me colocado Muito Ivan A filosofia Ou Indo Para uma Fala Mais clássica A metafísica Como estilo E aí Tem um ponto Que eu acho Que Eventualmente Tu Vás Entrar No clube Seleto Dos Narradores Da Construção Do Brasil Tu Não Te Ficasse Satisfeito Com o que Tinhas A mão Em termos De Contexto Social Mais amplo E tu Mesmo Tivesse Que Fazer As narrativas Do Brasil De 500 anos E aí Ivan Pode ser Que Mais ainda Do que Filosofia Tu Fizesse Uma Meta Narrativa Do Brasil E aí Nisso Tudo Tu Aqui Dissesse Que Tu Fosse Muito Atento Na Análise Dos Vários Contextos Sociais Brasileiros No início De cada Capítulo E de Fato A gente Vai Folheando E de Fato Tu Ofereces Isso E Eu fiquei Muito Assim Bem Impressionado Com Essa Questão Do Contexto Social Mais amplo Que tu Tivesse Que Fazer E que No fundo É uma Meta Narrativa Do Brasil Porque tu Passa Pelo Histórico Pelo Antropológico Pelo Demográfico Aí tem Coisas Interessantes Pelos Grandes Números E veja Nós dois Cruzamos o olhar Quando falasse Do geográfico E dos mapas De fato Os jesuítas Eles dominavam A geografia E Perdão É Veja Eles iam Pelos rios Daqui Do Guaíra E eles chegavam A Lima De Canoa E Vou te dar Uma 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 situação A China continental Hoje Usa os mapas Dos cartógrafos Jesuítas De 1600 1700 Porque Porque É o que Porque É o que define As fronteiras Que a China De Mau Diz que São delas Mas que coisa Não é? Que coisa São os mapas Jesuítas Que definem A política De fronteiras Da China continental E aí Né Eu acho Né Agora falando como Um jesuíta De dentro Então Não De fato Eu creio Que Digamos assim É Não podemos Falar De Um Conteúdo De um Conteúdo Brasileiro Da filosofia Que se Ensinava Nos colégios Jesuítas A companhia Nasceu Global E a Comunicação Entre os Escolasticados Os seminários Tudo isso Era Funcionava Melhor Do que Hoje Funcionava Melhor Do que Hoje Então Eu diria O seguinte Sem desdouro Para ninguém Isso não é Bom Nem ruim Né Mas eu creio Que Poderia Se Tentar De ver O que Digamos assim Semente De De uma filosofia Global Tem um detalhe Só para dizer Tu certamente Já visse O órgão Da catedral De Mariana Ele é Decorado Com pequenos Motivos Chineses De Macau Porque o império Colonial Português Se comunicava Com Macau Se comunicava Com as Minas Gerais Então Eu acho Que aí Nesses detalhes Talvez a gente Não sei se vai ser Uma obra Mas quais são os detalhes Porque o livro Abre o horizonte A gente precisaria ver agora Usando o exemplo Do órgão de Macau Perdão Do órgão de Mariana Como é que no detalhe A gente Confirma ou não A hipótese A tua hipótese De De trabalho Eu sinceramente Vou ler o livro Com gosto Agradeço O exemplar Que tu Me desse Não E Gostaria De Daqui a dois Ou três anos Poder receber O Ensaio De uma Meta Filosofia Como diz Ivan Parabéns Pelo teu livro Muito obrigado A sua provocação Eu não posso aceitar Eu estou aqui Diante De uma situação Que eu vou responder Com os espanhóis O problema É que Me faltam dias Faltam dias Eu demorei sete anos Para isso aqui Eu não posso mais Ter sete Dez anos Para soltar Um livro De metafilosofia Com esse Propósito Com esse Objetivo Então O importante Que você está Colocando aqui Para a minha agenda A Thelma Não vai me suportar mais Ela já concordou comigo Então Eu não posso Fica a tentação Mas eu não posso Marcelo Eu gostei muito Da sua Fala Primeiro No entorno Do McLaugh Do bastidor A questão da vitrine Aqui Me faz lembrar Uma mesa Que eu participei Lá em Diamantina Tem uns 20 anos Mais ou menos O Silviano Santiago E ele estava Sobre Essa questão Do intelectual Do escritor Expor As vigas Os andaimes Da obra Como ele construiu A obra E voltar Com os andaimes O crítico O escritor Quando produz A obra Publica a obra Ele esconde tudo Esconde os andaimes Esconde o resto O que sobrou Para ficar Com a obra Em sua Beleza Para desfrute Do 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 leitores Para Fruir Deleitar E Aí vem o que ele dizia Aí vem o crítico E vem E volta com Com os andaimes Com os cascados Com os restos É tudo que o escritor Não quer Aí estava falando Da esclusofrenia dele Há um tempo O escritor E há um tempo O crítico Eu estou mais ou menos Nessa situação Aqui no livro Mostrei aqui Os andaimes As vigas As vigas de sustentação Tudo que foi jogado Fora depois De certo modo Mas que estão Aí dentro Do livro Em sua Realização O livro Tal como ele foi Realizado Executando esse plano Que está lá No artigo Da analítica Que No livro Em linhas gerais Executou Aquele plano Eu tentei esconder Aqui Os andaimes E mostrar A obra acabada Não sei se eu fui Bem sucedido Tentei esconder Bastante As hesitações As dúvidas O que eu pus O que eu deixei Para trás Eu tinha um argumento Longo Aí No tocante A companhia de Jesus Vieira Em torno Vieira Nos sermões O problema Da escravidão A relação Entre os jesuítas E a escravatura Mas eu deixei de lado O livro Estava muito grande Não estava fazendo Falta mais O argumento Estava completo Então eu deixei Deixei Então muita coisa Deixei de lado Depois Nesse sentido Então eu não mostrei tudo Fiz o Minkoff E o livro Acabado Sem mostrar Os andaimes E o que sobrou O que restou O que eu joguei fora Sobre o palimpo sexto Então teve um truque Mas eu mostrei bastante Sobre o palimpo sexto Que seria francês Se inserir Até Você está certo Em mais de um aspecto Por exemplo O ensaísmo O ensaísmo Eu parti Para fazer ensaios Como tentativas Lidando com provisório O direito De retomada De me desmentir Daqui a um ano Daqui a dois anos De voltar Porque não é É uma obra Não é uma análise Sistemática Não é um sistema Que eu apresentei Não é um tratado Apresentei Um conjunto De ensaios Que tem um selo A marca Do provisório Nesse sentido Algo disso Da boa filosofia francesa Que está acabando Isso aí Acabaram com a metanarrativa Acabaram com a metanarrativa O pós-modernismo francês Se crateriza Pela tentativa De se livrar Das metanarrativas Eles acabaram com o sujeito Acabaram com o sujeito Acabaram com tudo isso Então não tem mais Narrativa A grande narrativa Era uma ficção E não tem também Mais metanarrativas Tem narrativas E aí O teu livro Não é isso Não é isso Não é isso Tem ideia De metanarrativa Isso Que foi destruída Pela filosofia Francês Atual Pelo chamado Pós-modernismo Francês Então se tem a ver Com os franceses É com a tradição francesa Com a certa tradição francesa Aquela que tu Vivesse Que eu procurei Recuperar E reativar E lançar adiante Isso então Me leva sim Agora Esse Tem um lado Da filosofia francesa Que eu acho atraente Mas que Um certo esteticismo francês Que acompanhou O ensaísmo francês Isso eu evitei Eu tento Escrever com clareza Tem uma certa propensão Mas aquele esteticismo francês De trocar a dura realidade Pelas belas palavras Não tem Isso não tem Então tem algo sim Do palimbo sexto Francês Tem algo aí Da Meta narrativa Francesa Sim Mas no sentido Da filosofia francesa Tradicional E agora Quanto a questão Dessa sua Perdão Quanto a questão Dessa Da sua pergunta Sobre Sobre Os modelos Se não seriam Rizomas Raízes Aí você me aperta Entende? Porque Há uma dificuldade Eu não tentei Trabalhar as matrizes Da filosofia Feita aqui no Brasil As matrizes Históricas As matrizes As escolas De pensamento E as grandes matrizes Conceituais Teórico-conceituais Doutrinais Da filosofia Feita aqui no Brasil Eu teria que dar Um passo a mais Na minha argumentação Que Eu não pude fazer isso Eu tive que Me ater A esse escopo Que está aí Realizado Em torno Desses seis Argumentos Entende? Eu Diria Que eu teria Que Como um ensaio Tem uma outra Ensaística Possível A sair A partir daí Que seria Pensar Então As matrizes Conceituais Argumentativas Que levam Que levam O torneio dialético Lá na Segunda Escolástica Que leva Ao retoricismo Jurídico Do século XIX No tocante ao diletante Estrangeirado E Essa polarização Entre Tecnicidade Lógica E a nada Histórica Do Escola Brasileira Do século XX Essa polarização Que houve Os Pianas E as demais Minas Rio Aqui no sul Isso não daria Daria muito trabalho Desafiador Mas isso eu não fiz Então Essas matrizes Com essa Desembocatura Na teoria Dos argumentos Isso Eu fico devendo Realmente Eu não fiz Agora Com relação A essa filosofia Macunaímica Que eu comentei Aí É mais retórica Do que filosofia Realmente Mas é Essa imagem Do Macunaíma É a metáfora Ela é boa Mas assim Eu resisto A tentação De pensar A filosofia Nacional Na linha Eu estou pensando Nas matrizes ainda Seu problema Nas matrizes Eu resisto A pensar A filosofia Nacional Na linha De matrizes Lógicas Nacionais Como aquela Portuguesa Cujo nome Me esqueci Que trabalhou A filosofia Nacional Brasileira E junto Com a Lusa Ela é portuguesa Com a filosofia Portuguesa E a filosofia Brasileira No sentido Que teríamos Aqui O logos Teríamos Um logos Aqui Um logos Tropical Comandado Pelo terceiro Incluído Eu me resisto A pensar Coisa Nesses termos Acho que não dá Nada aí não Pode ser atraente Para muita gente Mas eu acho Que não dá Samba Nem dá rock Pensar Coisa Nessa 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 Base Eu me lembro De um De um alemão Que Dizia Ele depois Passar tanto tempo No Brasil Isso lá em Belo Horizonte Ele era da Mannesmann Lá de Belo Horizonte Era o alto executivo CEO lá da Mannesmann E Foi da Austrália Muitos lugares do mundo E conheceu o Brasil E gostou do Brasil E por aqui ficou Ele falou o seguinte Eu fiquei aqui Isso era um ciclo de europeus Belgas Franceses Alemães E ele não era o único alemão Ele falou assim Eu fiquei no Brasil Porque aqui é o único país do mundo Que tem o terceiro incluído Que não tem só sim e não Não é bipolar Sim e não Tem o talvez Terce e um tato Não tem um terço Tem o talvez Ele achava isso sensacional Eu acho isso sensacional Em alguns aspectos Eu acho isso péssimo Em outros Porque às vezes Isso gera Uma baita confusão Então junto com uma cunaíma Pode vir também Muita confusão Então eu fico Com Uma certa reserva Então pensar A ideia de Junto com as raízes Os rizomas Um logos Tropical Tupiniquim Do terceiro incluído Não dá Acho que não dá Eu acho Está fora Um Brasil tropicalista Está fora Eu acho que A filosofia Isso que eu evitei Quando é discussão do Noi do Brasil Reconheço que tem A filosofia só Os efeitos da cultura Da história Do local Tem a cor local Tem o sabor local Tem tudo isso Mas a filosofia Por índole É universal Tem os efeitos locais Estilo E tudo mais Mas por índole É universal No sentido de Que a física Não tem sentido Falar uma física brasileira Uma matemática brasileira Estatística brasileira Podemos falar São estatísticas sociais Não tem etnofilosofia É, não tem Nesse sentido dá Eu acho que Eu vejo isso Com muita cautela E muita reserva Eu prefiro pensar a coisa Na extensão Do modelo ocidental De fazer filosofia Oriente é outra conversa Mal sei eu Mas no ocidente A gente sabe É onde o Brasil Está escrito E nós somos Uma extensão Da Europa E do ocidente Assim como A América do Norte É isso que eu penso E eu passo Então agora a palavra Ao público E tem um Tem um microfone Andando por aí Então quem quiser Fazer uma pergunta Nós temos um tempo Agora para isso Álvaro Por favor Meu querido Ivan Não vou te pedir Que escreva um novo livro Antes de ter lido O teu livro Isso lá em 1846 O Kierkegaard diz Que o pessoal faz muito Quando a gente lança um livro Os caras já veem E o próximo Quando o sujeito lança um livro As pessoas vêm perguntar Quando é que veio o próximo E ainda não leram aquele Mas Eu vi que você cita Cinco obras Do Silvio Romero E eu conheço dele Uma frase Nosso grande crítico Positivista Ele diz que A metafísica É a mais linda Das ciências Porém tem três Pré-requisitos Para a gente Se dedicar a ela Precisa ser velho Rico E alemão E como ele jamais Preencheria dois Desses pré-requisitos Então ele não Se dedicaria A ela Tu falaste Que poderia dizer Qualquer coisa Sobre o Tobias Barreto Um estrangeirado Se não me engano Dava aula em alemão Eu verifiquei Aqui na tua bibliografia Que Não consta Kant Não consta Hegel Não consta Heidegger Não consta Gadamer Não consta Adorno Então vamos dizer Tu não usas Esse tipo de fontes Está certo Eu percebi Que tu tem Umas Oeuvres postumes Do Nietzsche Em francês Está bem E tu disseste Que tu usaste Tu te inspirasse Nos tipos ideais Do Max Weber Que afinal de contas Foi um professor De Heidelberg Então a minha pergunta Seria bem simples Que tu dissesse Algumas palavras Sobre como é que tu vês hoje Antes ainda Eu quero dizer o seguinte Eu acho que aqui Os professores Que tu conhece E conhece também São claro Uma mistura Desses tipos Tem alguns jesuítas Anônimos Tem um pouco Também de estrangeirado Tem um pouco De escola Alguns talvez Já sejam Meio globalizados Mas quer dizer A gente é uma mistura Em geral Cada um de nós Mas Eu concordo Talvez Talvez tu Pense assim Que a filosofia alemã Já esteve Já foi mais importante Assim Na vitrine E que hoje Está muito superado Os professores alemães Vão dar aula em inglês E coisa assim Mas O que que tu dirias Uma palavrinha Para nós ainda Depois de toda Essa visão Do Brasil E da filosofia Alguma dica Alguma coisa assim Sobre A importância De estudar A filosofia alemã Desses autores Por exemplo É claro que tu te baseasse No Weber Lendo alguma coisa Do Weber Então Que tu dissesse Alguma palavrinha Sobre Seja metafísica Seja a história Da filosofia E dos clássicos Já que tu tem Essa formação Francesa Quer dizer Do outro lado Do Reno A gente enxerga Muita coisa Então Que tu pudesse Nos dar Como o Marcelo Chamou a atenção Que tu tens A formação francesa E o verniz Anglo-saxão Agora eu te pergunto A terceira parte Quer dizer A fonte Mais germânica O que tu vês Assim como uma dica Toda a tua experiência De CNPq E CAP Sei lá o que Então Dissesse alguma palavrinha Sobre isso Assim sem grandes compromissos Não Eu tenho Na minha formação Um grande peso De estudos De filosofia alemã Estudei Hegel Estudei Kant Marques Muito Marques Minha tese Minha tese Minha dissertação De mestrado Foi sobre Marques De muito Nietzsche Depois muito Heidegger Eu nunca abri mão De trabalhar Na filosofia alemã Agora Eu não sou um germanófilo Não sou um germanista Eu não leio alemão Eu leio A filosofia alemã Traduzida Pelos franceses Pelos ingleses E também Tradições brasileiras Então nunca Descudei Da filosofia alemã Então eu tentei Me interar Ao longo da minha formação Trabalhar bem Trabalhar Explorar bem Na minha formação Filosofia contemporânea Moderna e contemporânea As três tradições Francesa Alemã E inglesa A inglesa Cheguei mais tarde A inglesa e a norte-americana Mais tarde Mas eu assim Comecei muito Minha formação Pela filosofia alemã Depois fiz a transição Para filosofia francesa Fiz doutorado na França Incorporei bastante Filosofia francesa Na minha formação Na literatura francesa Filosofia francesa Rousseau Descartes Muita gente Então eu sou Nesse sentido Como todo brasileiro Eu sou meio macunaíma A minha filosofia O que eu fiz de filosofia A minha formação de filosofia É como todo brasileiro Nós brasileiros Macunaíma E tem algo de indigesto ainda De baldigerindo ainda Dessas três Dessas três tradições Agora Depois é claro que recua Eu gosto muito De história de filosofia Recuer a filosofia medieval Aí falar de nacionalidade Aí acabou Tem filosofia medieval A unidade é da igreja Não vai falar filosofia francesa Filosofia alemã Ou inglesa Naquele longo período Medieval Nem italiano A Itália não existia Só tinha igreja A unidade era da igreja Por isso falamos A filosofia medieval Agora recuei também Até a filosofia grega Platão Aristóteles Tentei trabalhar os dois Bastante Ao longo Da minha formação inicial Logo no início Eu viro e mexo Eu volto A Platão Eu volto a Aristóteles Segundo aí As necessidades Agora Dito Eu acho que Respondi a você Eu acho que tem que fazer sim A filosofia alemã É importante Faz parte aí Faz parte aí Da formação De todo estudante Em qualquer lugar do mundo Tem que se dedicar Uma boa parte De sua formação A filosofia alemã Está claro Não está? Agora É claro que eu vejo hoje Os alemães Ensinando Filosofia Quer dizer Não bastassem As escolas técnicas De engenharia Biomedicina Ensinando em inglês Eu estava conversando com o Guido Recentemente Mais e mais Curso de filosofia Na Alemanha Em inglês E a tentativa De fazer Levar a cabo Levar adiante Uma agenda Anglo-saxã Da filosofia Lá na Alemanha Em terras alemãs Eu fico muito preocupado Com isso Com essa Com essas Tendências atuais Lá do outro lado Do reino Também na França A França resiste mais Mas já tem algo disso Em certos segmentos Da filosofia francesa Bem menos do que na Alemanha Mas tem algo já Na França Nesse sentido Só que eu não fui muito preocupado Com esse ponto não Eu fico atento Não é o ponto principal Da minha agenda Em filosofia Já é grande o suficiente Eu não pude E não penso Tratar desse assunto Estudar esse assunto Com a paranoia Requerida Eu prefiro Tangenciar E lidar com a coisa Em bases Um pouco mais amistosas Perfeito? Agora Você fala do Tobias O Tobias foi O grande responsável Pela difusão Da filosofia alemã No Brasil Não tem a menor dúvida E Essa frase do Silvio Eu adorei Silvio que admirava demais O Tobias Um grande responsável Pela boa memória Do Tobias Que ficou dele Aqui Nós devemos muito ao Silvio Velho Para fazer Metafísico De ser velho Rico E alemão Ele Não era o caso Do Tobias Tobias morreu Com 50 anos Então não ficou velho Não era rico Casou com Ele se casou Com a filha De um coronel Mas caiu em desgraça Na família Foi repudiado Porque A uma certa altura Ele Liberou a escravaria Da fazenda Que ele tocava Aí o sogro Defenestrou O Tobias E Os abolicionistas De Recife Ficaram Pê da vida Com ele Então se deu mal Com o sogro E se deu mal Com os abolicionistas Então Ele era um estrangeirado Sem nunca ter saído Do Brasil Sem nunca ter saído Do Brasil Ele tentou sair Ele estava doente Mas Estava Em situação De grande Pernura financeira Ele estava doente Queria usar a Europa Para se Para se Recuperar Recuperar a sua saúde Mas não pôde sair E morreu Aos 50 anos E era E era Alemão sim Ele era alemão O Tobias O Tobias Era um Germanófilo Nesse sentido Ele atendia Esse requisito Do Silvio Era alemão Sim E coisa Eu fiquei olhando Trabalhei um tanto Tobias E Tobias Não era desse mundo Eu já disse Que ele era um estrangeirado De boa cepa Sem nunca ter saído Do Brasil E Muito extravagante Era poliglota Sabia oito línguas Aprendeu alemão há oito anos. Levou oito anos. Você imagina, um autodidata, oito línguas, latim, sabia grego, alemão, francês, inglês. E eu acho que isso me impressiona. Lá em Recife, imagina, as coisas chegando, uns paquebôs lá no Porto de Recife, uma vez por mês, esperando um ano, dois anos. Mas eu fico impressionado como é que o Deus se dá a formação dele nesse contexto tão adverso. Agora, quem falava da filosofia, do brasileiro, fazendo filosofia, dizia que o brasileiro não tinha cabeça filosófica. Está lá no ensaio famoso dele, Recordação de Kant, nas três primeiras páginas, são contundentes. O brasileiro não tinha cabeça filosófica. Não só para fazer metafísica. Era mais do que isso. O brasileiro não tinha cabeça filosófica, porque a situação da filosofia do Brasil aqui era de extrema, de grande e invencível raquitismo intelectual. Era um país marcado pelo raquitismo intelectual. Então, a filosofia nunca ia florescer aqui. Floresceu com ele, como estrangeirado, um germanófilo. E fazendo o quê? Eu temei com Tobias. Por isso que eu escolhi. O que combina com diletante estrangeirado? Eu seria o Farias Brito, que faz sistema? Não, não pode ser. Eu fiquei com Tobias. Por quê? Tobias fazia ensaística. Ele fazia ensaísmo. Ele fazia ensaios filosóficos. Aí, o gênero literário do ensaio é o que combina melhor com o diletante, o diletante estrangeirado. Ele fez uma análise corrosiva quanto o bacharelismo, quanto o diletante. E, nesse sentido, ele não fazia filosofia na extensão do direito. Ele fazia direito e foi um grande intelectual do direito. É reconhecido no mundo inteiro com um grande intelectual do direito. Fazia direito com a mão e fazia filosofia com outra. Não fazia filosofia na extensão do retorricio jurídico. Ele era... Ele era... Críticas avassaladoras contra o retorricio jurídico. Os datavênia. Só faltou... Só faltou falar da indumentária. Muito pouco também falava contra a indumentária, as becas, e o tradicionalismo imperante lá nas escolas de direito, nas ruas, lá em São Paulo e lá no Recife. Agora, foi reconhecido. É impressionante, o Tobias. Foi reconhecido. Nacional e internacionalmente. Eu vi cartas de alemães dirigidas ao Tobias. Outro dia, o Guido traziu para mim um pedaço de uma poeta, reconhecendo o alemão, o belo alemão do Tobias. O Land, que é um grande jurista, filósofo do direito, com carta, uma carta onde deixa muito claro o grande apreço, a tremenda admiração que ele tinha pelo Tobias. e um monte de universidades alemãs, várias universidades alemãs, deram o título de doutora Ockner descausa ao Tobias, se ele nunca ter posto os pés lá. Então, eu acho isso muito forte em defesa do Tobias. Agora, para terminar isso, eu... atrás dos reconhecimentos do Tobias, eu fui... Graça Aranha me deu um depoimento notável sobre o concurso dele de ingresso à Faculdade do Recife. Notável. Foi um acontecimento. Infelizmente, não tenho tempo para comentar isso aqui. Nem é o caso. Então, atrás desses depoimentos, eu falei assim, o que mais falta para eu atestar o reconhecimento do Tobias. Aqui no Brasil, o Brasil é muito ingrato. Os alemães reconheceram muito o Tobias, mas faltava mais coisa aqui do Brasil. Aí eu fui atrás da academia, porque eu sabia que o Tobias era patrão da academia. A cadeira 38 da academia. Graça Aranha fundou a cadeira e o patrono era o Tobias. Então, eu falei, é um belo sinal de reconhecimento. Não tem da filosofia, mas tem da academia. pela pluma do Tobias. Aí eu fui ver lá quais eram os imortais que passaram por essa cadeira, pela cátedra do Tobias. Aí vi que tinha alguns nomes desconhecidos, mas que o primeiro era Sanzo Dumont. Fiquei incomodado, mas gostei. Sanzo Dumont, a gente tem muito apreço por ele. Pode ter feito algum discurso, algumas cartas. Então, está lá ele imortal, celebrado. Eu gostei, então, de ver o Sanzo Dumont. O primeiro. O primeiro, da cátedra. Aí foi olhar mais nomes, mais e mais e mais, um total de seis, a maioria, eu estava dizendo, a maioria desconhecida. Aí veio o último. O último, que está aí vivo, lá, ocupando a cadeira do Tobias. Sabe quem é que é? José Sarney. Aí eu falei, não dá. José Sarney. não dá. Eu não posso estar mais como sinal de reconhecimento. Então, é isso aí. A memória dele está maltratada. muito obrigado, Ivan, pela conferência e pelo livro tão longamente esperado. Era um livro que a comunidade comentava já, então, acho que é uma importante contribuição para o debate sobre a filosofia no Brasil. E você falou bastante sobre o legado. eu queria que você dedicasse um pequeno tempo a falar um pouquinho das perspectivas. O que você acha que são as perspectivas da filosofia brasileira? Tá. Eu tratei um pouco da perspectiva, ao trabalhar a sexta figura, ou melhor, a quinta figura. o sexto argumento, o sexto passo, é a quinta figura, que é o intelectual, a cosmopolita, a globalizada. E eu tentei pensar essa figura junto com o par, com que ele vem junto, o seu par, que é o Scholar, que poderá estar preparando o caminho. já temos maturidade filosófica, já temos filosofia com padrão internacional, o CNPG fez esse serviço, o sistema de posse, já temos pesquisadores, precisa de escala, precisa de ter escala, precisa de ter cidade, para que isso saia no número razoável, e não mais, e não apenas um ou outro indivíduo isolado, pensando na coisa mais sistemicamente. Então, tem escala, a escala aumentou, tem alguma decidade, e nesse sentido, poderemos pensar o surgimento um dia entre nós, disso que seria o intelectual cosmopolita globalizado, que seria o ápice da experiência intelectual. e aí, conforme eu disse, brincando aqui um pouco com o Luiz, eu passei uma certa ponta de pessimismo ao fazer essa análise conclusiva do livro. O meu medo de estar implantando em nós aqui um novo mandarinato, mandarinato, que é do Scholar, e vingar entre nós aqui é só uma filosofia técnica, apenas técnica, peperizada, sem discutir as questões filosóficas substantivas, desviada, uma linha a mais no látice, o qual, toda essa coisinha de coisa que você sabe, e eu fico com medo disso, acabar nos sequestrando e tirar a nossa última chance. Então, a NASA acompanhada de um certo pessimismo, e, sim, mas, assim, eu não condeno a nossa situação, né, e estaremos condenados, igual o Tobias, não temos cabeça filosófica, não falo isso, não podemos falar mais as coisas dessa maneira. Vivemos num país complicado, estávamos conversando ali, a situação é da educação, do ensino, e eu tenho para mim que as coisas melhoraram muito, as coisas ganharam escala, ganharam densidade, mas tem algo, falta algo ainda, bastante aí nesse terreno, para que, realmente, a questão da densidade, da escala, cria, reúna as condições para a gente criar a nossa agenda, e fazer prevalecer a nossa agenda, discutir os nossos problemas, claro que sem insular, a gente não pode insular, isolar, vivemos num mundo globalizado, mas estou pensando um pouco na linha dos americanos, dos norte-americanos, nós somos americanos, então, dos norte-americanos, para ficar mais claro, eles criaram a sua agenda, isso já desde esse século da nossa, final do século XIX, havia queixas, aí, em período, depois, mas eles já tinham criado a sua agenda desde o século XIX, em que pesa aí certa desconfiança deles próprios, Sinai, muita gente aí que vão na outra rota dizendo que eles eram colonizados pela Europa, isso nos anos 30, 40, mas o que vingou, não, nós sabemos que os americanos já criaram a sua própria agenda desde o século XIX, agora, como escala, é o tamanho do país, a riqueza do país, como escala uma densidade que nós não temos aqui, então, a impressão que eu tenho, ao falar da perspectiva, da nossa situação, que eu estou tentando perspectivar, eu ainda acho que em cada um de nós, eu fico, é claro que cada um de nós é meio solo, é meio isolado, entende? de a atividade nossa, intelectual, de química e filosofia, ela é muito isolada, ela é muito solo, e nós estamos mais voltados para uma agenda externa da filosofia, agenda internacional, estrangeira da filosofia, do que, propriamente, uma agenda nossa, não conseguimos colocar a nossa agenda nas nossas discussões, então, me dá a impressão de que a densidade ainda é meio rala, a escala ainda é pequena, e não temos ainda uma agenda nacional configurada. Agora, não estou fazendo defesa do nacionalismo, não, estou falando de um mundo globalizado, e isso, os americanos têm e sobram, cada americano que surge para fazer filosofia, já surge um contexto, tem muita gente, e tudo tem muita gente, a escala é grande, mais de mil departamentos de filosofia, então, assim, isso pesa muito, nesse sentido, eles não apenas têm uma agenda nacional deles, uma agenda deles, como a própria globalização é feita de uma maneira enviesada, eles fazem a globalização, mas você tem que entrar na agenda deles, nós não fazemos isso. Então, voltando ao ponto, quando eu falo do intelectual, do diletante estrangeirado, não acabou, não, quer dizer, o escola, o escola brasileiro, é ainda, não é mais diletante, porque acabou, não podemos falar isso, ele é um escola, é um especialista, trabalhou muito, investiu muito, virou um profissional da filosofia, faz uma filosofia técnica, mas a cabeça dele ainda é de um estrangeirado, ou a francesada, ou germanófilo, ou anglófilo, ele é ainda, em grande medida, um estrangeirado. Então, para mim, temos que pautar uma agenda, uma agenda da filosofia brasileira, uma agenda nacional, mas sem falar de nacionalismo, mas colocar os problemas brasileiros na agenda filosófica. É isso que eu penso, é isso que está faltando, é isso que está em jogo. Oi, Ivan, eu queria compartilhar contigo essa tua posição, e talvez pontuar, mesmo com relação aos Estados Unidos, e, de uma ou de outra maneira, alguma coisa do Reino Unido. A capacidade de tornar uma agenda própria universal. A universalização da própria agenda. Nós, aqui no Brasil, ou em outros países também, a gente fica sempre com uma agenda reconhecida como regional. A universalização da agenda, eu acho, é algo... nós temos um intelectual, que é Machado de Assis, que universalizou uma experiência muito localizada, que foi o Rio de Janeiro, cheio de malária, ele era... Mulato, tudo isso, e ele conseguiu fazer disso o quê? Uma experiência universal. Está faltando para nós o engenho de universalizar a agenda brasileira. É o que eu penso. Se a gente pensa, por exemplo, pega a história, sociologia, economia, claro que, mais claramente, a agenda nacional aparece, e isso vai ter nichos, nichos, na Europa, nos Estados Unidos, para acolher essa produção, e essa produção vai ser... vai ser reconhecida, enquanto... história brasileira, sociologia brasileira, economia brasileira, e assim por diante. Só que isso, ministro político brasileiro, só que isso não pega na filosofia. O que eu estava dizendo? até estatísticas sociais, estatísticas nacionais temos. Tem o IBGE, tem com as suas estatísticas, está sentido. Mas matemática brasileira, filosofia brasileira, física brasileira, química brasileira, biologia brasileira, quer dizer, até tem biologia brasileira nesse sentido, história natural, cerrado, tem... ecologia, claro que tem esse viés que pode entrar, mas não faz sentido biologia brasileira, genética brasileira, tem genética das populações, isso é outra conversa. Então, aí não, aí não dá. Então, para mim, fica com o global, fica com o universal. Agora, só que esse global, esse universal, pensando com o Machado e com outros, inclui o regional, inclui o particular, inclui o local, e assim por diante. É isso que dá a coloração de matrizes culturais, estilos, aí podemos falar sim. Podemos falar sim. Gêneros, podemos sim, nesse sentido. Gênero literário, estilos, de autor, a coloração de problemas nacionais, inclusive, pode aparecer aí, de cultura, igual o infisto, o discurso da nação alemã, igual a Hegel, tem muito de nacional, de local, de hegeliana, da desma alemã, e assim por diante. Em Locke, em Hume, em Stuart Mill, os grandes filósofos ingleses, franceses, alemães, tem, a gente vai achar isso sempre. Em Aristóteles, também, Platão, sempre vai ter. Agora, isso não define a natureza da filosofia, de uma filosofia local, mineira, gaúcha, venezuelana, paraguaia, argentina, não faz sentido isso. Acho que não faz sentido. Nesse sentido, não faz sentido, no meu modo de ver. Tem alguma pergunta? Eu acho... Uma última, tem dois. Então, a gente reúne as perguntas que vocês têm, numa só, pode ser? Quer dizer, numa só, não, num bloco, e aí o Ivan responde, a gente conclui, então. É. 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 Eu gostaria de aproveitar ainda o viés, professor, sobre o futuro da educação da filosofia no Brasil, perguntar para o senhor, o senhor acha que, de repente, a tão falada reforma da educação aí poderia incentivar ou atrapalhar esse futuro? Teria como mexer nessa... Isso aí faria alguma diferença para o futuro da filosofia? O que eles estão... Eu, para falar a verdade, não sei exatamente os critérios da reforma ainda, não estou bem por dentro, mas, até onde se sabe, a filosofia não está muito em alta nessa onda aí. Eu queria saber a opinião do senhor se o senhor acha que isso aí venha atrapalhar ou poderia se mudar isso, incentivar de alguma forma o desenvolvimento da filosofia aqui no país. Eu fiquei contente de receber essa aula, aprendi muito. O livro, ele partiu do continente à ilha como precursor. O Brasil, ele fica na terceira margem, o Brasil, ele fica nesse talvez, onde é que fica o Brasil nesse lugar? Sobre a reforma, eu não estou por dentro da reforma, em que estado ela está, e eu vejo, assim, a situação do Brasil, eu me sinto, estar conversando com a Adriana, é uma verdadeira calamidade. a gente parte de uma base muito ruim, o nível médio é muito ruim, o ensino fundamental é muito ruim, não tem escola pública, a subcidadania, isso é muito ruim, o nosso legado, a nossa base é muito ruim. Se você pega o Uruguai, o Uruguai, antes do Mujica, muito antes, o Uruguai tem mais de 100 anos que tem o ensino segundo grau e bem, e bem, e relativamente bem, bem encaminhado. Uruguai é pequeno, tem, a população do Uruguai é menor do que Belo Horizonte, do que a área metropolitana de Belo Horizonte, salvingando também é menor do que a área metropolitana de Porto Alegre. Tem mais ou menos 4 milhões de habitantes do Uruguai, Porto Alegre tem mais, não tem? Então, quer dizer, menor do que Porto Alegre. Mas, a escala ajuda a pensar também, ele tem a educação, a filosofia encaminhada há mais de 100 anos, ininterruptamente, continuamente. Isso dá uma boa base, é uma boa base, e, no entanto, tem essa base, mas a filosofia uruguaia continua obscura para nós. Nós temos pouca, não sei aqui, vocês aqui no Sul, mas a gente tem pouca contato com a filosofia uruguaia, lá no Sudeste. Talvez aqui no Sul seja diferente, eu não tenho ideia, mas eu sei que tem uma experiência boa aí no ensino de segundo grau. Agora, os americanos têm uma high school muito complicada, não tem, ela é boa, mas não tem filosofia, tem quase nada de filosofia. e os americanos fazem filosofia mais no ensino superior, com pouca base direta no segundo grau, até onde eu entendo. os franceses têm uma experiência sensatinha, uma experiência única, excelente, de primeira no liceu, isso deu muita força à cultura francesa desde o século 19, a filosofia é ensinada continuamente no liceu, francês, que é o segundo grau, isso explica a pujança da cultura média francesa, da cultura geral francesa, inclusive filosófica. A filosofia francesa no século 19 foi marcada, ela é caracterizada por uma certa, havia uma certa, digamos assim, ela é meio colonizada pela filosofia alemã, ela era mal vista, inclusive, porque um certo cantismo, um neocantismo enfraquecido, essa situação é claro que marcou muito a filosofia francesa, isso no final do século 19, e uma boa parte do século 20, mas paralelamente nós temos uma tradição francesa poderosa que depende, que vem, que é alimentada por essa tradição forte que vem do liceu, que dá essas características tão especiais da filosofia francesa, o pedal da cultura francesa, muito refinada, muito forte em todos os aspectos, ciência, literatura, e também filosofia, a base é muito boa, a nossa é muito ruim, a deles é muito boa, não quer dizer que o tempo todo os franceses vão fazer filosofia de primeira, hoje em dia recente, de falta de nomes e de grandes filósofos, parece que tem uma certa interessafra de grandes filósofos na França, desde a morte de Foucault, e Derrida, e assim por diante. Então, assim, me preocupa muito, acho que nós partimos uma base muito ruim em termos de ensino de primeiro e segundo grau, isso fatalmente afeta o ensino superior em todos os sentidos, vai de gargalo em gargalo, universalizamos os ensinos de primeiro grau, quase 100%, mas tem um tremendo gargalo de segundo grau que corta 50%, isso só 15% que chega à universidade, aí a escala fica represada, fica pequena, isso contamina muito, isso trava muito, isso empobrece muito, essa é a nossa situação. Agora, você estava perguntando a terceira margem, talvez, a terceira margem, não sei, tem Macunaíma, podemos ficar com Macunaíma, agora, terceira margem, será que dá? Você está pensando no Guimarães, não é? O que você quer com a terceira margem? se coloca como o continente e a ilha, os analíticos e os continentais. Fica mais para os analíticos, fica mais para os continentais, ou fica mesmo numa incerteza? Esse aferro analíticos e os continentais é mais do século XX, antes, as duas, não era difícil cruzar o Canal da Mancha nos dois sentidos. Os franceses frequentavam muito o outro lado do canal e a ilha frequentava muito a França, não havia o tempo real ainda da internet, as coisas não eram instantâneas, levava algum tempo, e as cartas ou então as visitas e as coisas eram mais lentas, mas as tradições se frequentavam. Voltaire, Hilme, Locke, Stilte Mil morou na França, foi enterrado lá. Newton. Tudo isso, havia muita frequentação dos dois lados, com os limites do tempo, não tinha avião, não tinha internet, não tinha nada, mas as ideias circulavam. O século XX foi marcado pela ferra analítica continentais. Teve um momento muito forte nos anos 50, mas começou antes, o famoso coloque de Royaumon, nos anos 60, aí o aferro explodiu e o contencioso ficou muito sério dos dois lados. Muita crítica dos dois lados, muita desconfiança dos dois lados, mas eu acho que isso está se arrefecendo e a tendência é desaparecer. Vivemos hoje num mundo globalizado, os americanos fazendo a globalização, essa que é a situação, os franceses são convidados para participar dos coloquios, muita coisa traduzida, então aos poucos eu tenho a impressão que esse contencioso vai acabar desaparecendo. E o Brasil, eu não apostaria numa terceira margem, entende? Não acho que não tem que escolher nenhum nem o outro lado, mas estamos escritos na grande tradição da filosofia ocidental à nossa maneira. e se vai perguntar assim, para terminar, aqui no Brasil, os grandes estados onde a filosofia é feita, aqui no Sul, Minas, Rio, São Paulo. A USP foi marcada pesadamente por uma tradição francesa, hoje mais arrefecida, mas muito marcada pela tradição francesa, aqui no Sul muito misturado, teve de tudo um pouco aqui. e Minas também teve de tudo um pouco, Rio também, as coisas vieram misturadas. Então, tem gente que faz filosofia francesa, tem gente que faz filosofia alemã, o Dalvo estava comentando, tem gente que faz filosofia inglesa, agora, a agenda da filosofia nacional certamente vai ser marcada por essas tradições. religiosais. É isso que eu estou chamando de uma coisa meio, estou chamando de uma cunaíma. Mas eu não estou apostando, na minha fala aqui, numa filosofia nacional autóctone, não. Não é isso que está em jogo. A nossa inserção é na agenda internacional de uma filosofia globalizada, cosmopolita globalizada. Essa que é a minha aposta. que já nasceu globalizada, na época dos jesuítas, da colônia, e o que está em jogo é a gente pensar a inserção do Brasil nessa agenda hoje. E no contexto de uma filosofia plural. São várias tradições, são várias escolas, são várias as matrizes que estão em jogo. E aí cada um vai achar a sua inserção nesse ambiente mais amplo. Eu acho importante ter essa agenda de grupo de pesquisa, de compartilhamento, e levar isso adiante, dessas bases reais. E ainda com muita simetria, mas a tendência é a gente vencer essas assimetrias ao longo do tempo. Temos que ousar, ousar pensar, levar a coisa adiante, com autonomia, mas olhando o entorno, olhando o global, não ficar preso ao local, descobrir que o mundo é maior do que a minha paróquia. Em filosofia, sempre o mundo vai ser maior do que a minha paróquia. Ajuda a gente vencer o paróquialismo, que é estreito, que é tacanho. Muito bem. Muitíssimo obrigado à presença de todos aqui, todas, a filosofia, a Unicinos agradece, meus colegas, PPG, todos agradecemos, e um agradecimento superespecial ao Ivan por nos brindar e nos falar sobre a sua obra e o lançamento desse livro aqui e a provocação que o Ivan nos faz no sentido de a gente pensar, eu diria, acho que é importante a gente se apropriar do legado propriamente, acho que isso você fez muito bem, e pensar essas perspectivas, acho que essa é a ideia que é importante, quer dizer, a tua contribuição para nós, na filosofia Unicinos, foi de a gente agora, a partir disso, pensar nossas perspectivas, e eu concluo, retomando uma frase do Guimarães Rosa, porque eu acho que é isso que você acabou fazendo para nós hoje à noite, vivendo se aprende, mas o que se aprende mais mesmo é fazer outras maiores perguntas, e eu acho que essa é a questão que coloca o teu trabalho, ele nos propicia fazer outras maiores perguntas sobre o que significa fazer filosofia hoje no Brasil diante dessa nossa realidade. Então, a todos, uma ótima noite, obrigado pela presença, e uma salva de palmas, portanto, ao Guimarães. Obrigado. Obrigado. Obrigado.